Eu preciso te falar o que estou sentindo por dentro Eu poderia mentir pra mim mesmo, mas é verdade Não há como negar quando olho em seus olhos Garota, eu estou louco por você Eu vivi tanto tempo acreditando que todo amor é cego Mas tudo sobre você está me dizendo que desta vez é pra sempre Desta vez eu sei, e não há dúvida em minha mente Pra sempre Até que minha vida se acabe Garota, eu vou te amar pra sempre Eu ouço o eco de uma promessa que eu fiz Quando você é forte, pode seguir sozinho Essas palavras são distantes quando olho em seu rosto Não, eu não quero seguir sozinho Eu nunca pensei que colocaria meu coração na linha Mas tudo sobre você está me dizendo que desta vez é pra sempre Desta vez eu sei, e não há dúvida em minha mente Pra sempre Até que minha vida se acabe Garota, eu vou te amar pra sempre Eu vejo meu futuro quando olho em seus olhos Aceitar o seu amor faz meu coração reviver Porque eu vivi minha vida acreditando que todo amor é cego Mas tudo sobre você está me dizendo que desta vez Desta vez eu sei, e não há dúvida em minha mente Pra sempre Até que minha vida se acabe Garota, eu vou te amar pra sempre É pra sempre Desta vez eu sei, e não há dúvida em minha mente Pra sempre Até que minha vida se acabe Garota, eu vou te amar pra sempre